Estou indo para São Paulo essa semana em um evento, em uma viagem de 4 dias e vim mostrar para vocês como organizei a minha mala. Fiz um checklist com todos os itens que gostaria de levar, coloquei tudo em cima da cama e fiz o uso de organizadores de mala para categorizar as peças e otimizar espaço. Nesta viagem posso levar uma bagagem de mão de até 10 kg, mais uma bolsa pequena que caiba embaixo do assento do avião. Então selecionei bem as peças que iria levar para não levar itens desnecessários que eu não fosse usar durante a viagem. O segredo de uma mala organizada é compartimentar, tem organizadores para cada categoria de itens, aí eu estou organizando itens de higiene pessoal, maquiagem, remédios, acessórios, tudo isso vai nessa mala e eu coloquei cada um no organizador. Em seguida fui montando tudo e encaixando da melhor forma. Finalizei colocando uns saquinhos para a roupa suja e pronto, agora eu vou pesar a mala e olha só o que deu, dá até para trazer umas comprinhas lá de São Paulo, hein?